Com esse desenho, Emanuele recebeu o prêmio de terceiro lugar do Projeto Cidadão. O tema, Todos Contra a Dengue. Para as pessoas, como é que é ruim deixar a sua casa com água parada e como é bom deixar a sua casa sem água parada. Hoje tivemos a premiação, milhares de alunos trabalhando favoravelmente e instruindo a população em relação aos cuidados necessários. O Projeto Cidadão tem o apoio do Jornal da Orla e está na nona edição. Esse ano, um concurso de desenhos e redações premiou seis vencedores. Mais de 20 escolas municipais participaram da seleção. A professora Ilza, da Escola José da Costa Sobrinho, recebeu o prêmio de melhor redação para o Lucas Dantas de Matos. O Lucas é um garoto que lê bastante, portanto ele vive cheio de ideias, e eu estou muito contente também, muito feliz por ele. Pena ele não poder estar aqui conosco hoje, porque ele estava até ansioso para estar aqui.